Visita em Madri, valeu! Estou lorándote a ti, agora que há passado, mais de um ano que há me olvidado. Que deseo, que venha serte, que venha verte, que váia bem, váia bem. Adiós, meu coração, que venha, que venha por aí. Que não me esqueça de dar um pouco do que diria a ti. Adiós, meu coração, que venha, que venha por aí. Que não me esqueça de dar um pouco do que diria a ti. Se passas por minha porta, terá 108 aí esperándote. Pra falar, ir a la discoteca, tomar cerveça, ou tomar el té, prefiro el té. Eu sou um rio coqueta, hoje tenho raqueta, não vou sair, vou sair. Mañana volvemos, preciosa, com paz e rosas, todas para ti. Adiós, meu coração, que venha, que venha por aí. Que não me esqueça de dar um pouco do que diria a ti. Adiós, meu coração, que venha por aí. Que não me esqueça de dar um pouco do que diria a ti. Eu sou um pouco do que diria a ti. Eu sou um pouco do que diria a ti. Eu sou um pouco do que diria a ti. Eu sou um pouco do que diria a ti. Eu sou um pouco do que diria a ti. Eu sou um pouco do que diria a ti. Eu sou um pouco do que diria a ti. Eu sou um pouco do que diria a ti. Obrigado.